Boas maltinhas, bem-vindos a mais um episódio. Hoje o que vamos fazer é... Portanto, temos aqui os nossos slots e aqui... E nós queremos... Eu nunca sei onde é que é de meter as coisas. Portanto, o capacete não é aqui, é aqui... A faca é aqui no primeiro e eu nunca sei... Portanto, o que vamos fazer é meter aqui símbolos, ok? Trançar assim meios transparentes para poder saber onde é que vamos pôr os nossos equipamentos, ok? Antes de começar, queria agradecer ao André, o nosso único patrón, que tem acesso aos vídeos mais cedo do que no YouTube. Portanto, os vídeos saem com alguma antecedência no Patreon, às vezes 3 ou 4 seguidos, e só depois diariamente vai saindo um ou outro no YouTube, ok? Portanto, obrigado pelo apoio e obrigado a todos vocês que metem like e subscribe. Então vamos lá tratar isto. Eu preparei aqui umas texturas, ok? Que vou deixar também no Patreon para vocês. Mas quem não acede ao Patreon, quem não aderiu ao Patreon, pode ir buscar texturas do género no Google, free textures ou free icons ou coisa do género. E também encontram, mas os patronos já têm aqui este pecos disponível, ok? E nós queremos transferir estes pecos para aqui. Portanto, a armadura vem para aqui, o helmet vem para aqui, a armadura vem para aqui, as botas vêm para aqui, faca para ali, escudo para aqui e peções é aqui. Agora, agora o que vamos fazer, vamos a content, ou vamos a wbbag, ai não é no wbag, é no slot, se não estou em erro, widget, no slot. Vamos ter uma função de update slot, exatamente onde fazemos set ou icon, mas o que nós queremos fazer é, se o item da mochila for igual a um slot vazio, é um slot vazio, não é, é um slot vazio, ok? Ok, não podemos desligar este aqui, atenção. Ctrl Z, Ctrl Z. Se o item da mochila for vazio, nós queremos fazer isto, portanto, temos que fazer um branch. Se o slot for igual a vazio, ele vem para aqui e faz isto, se não, continua, faz como fazia antigamente. Portanto, se vai dar erro, mas não entende. Portanto, se o slot estiver vazio, que é o caso, vai ter uma textura, vai ser as texturas que nós temos aqui. Ok? Se estiver vazio, vai ter estas texturas, mas se tiver um equipamento, vai ter a textura do equipamento. Ok? E é isso que estamos a fazer aqui. Ok, e agora vamos promover isto a variável. E vamos chamar a textura equipamento dos vazio. Ok? E vamos meter instance editable e expose on spawn. Agora voltamos aqui ao nosso WB bag e nos sítios onde temos aqui é arma, se não me engano, vamos meter então a nossa textura. Aliás, eu vou fazer control espaço. Vou a assets. Onde é que estão as nossas texturas? E estão aqui as nossas texturas. E agora da arma, eu quero a sword, a espada. Ok? Pode ser uma espada, pode ser uma arma, pode ser o que vocês quiserem. Aqui é o offhand, portanto escudos e segunda arma, arma secundária, vão ter o escudo. Aqui é a cabeça, portanto é o capacete. Aqui é o chess, que é o peito cultural. Vamos meter este. Coleta para os balas ou coisa do género. Aqui são as botas. E aqui é... em todos eles é a poção, quer dizer que é... é vida, não é comida, ou... seringas, ou essas coisas. E agora se fizermos compile e save. E fizemos play. E eu carregar no tab. Temos aqui, então, e já conseguimos ver o que é que é o quê. Só que está muito claro, não é? A taxa dele está muito clara. Então, o que é que vamos? Vamos ao WBbag. Ah, não é no WBbag, é no... Se não me engano, é no WBslot. Vamos ao gráfico. Exatamente. Mesmo aqui onde temos este setbrush. vamos, antes do setbrush, vamos fazer, aqui a partir do índice, setColorAndOpacity. E o que podemos fazer, então, é... Isto por aqui, isto por aqui. O que podemos fazer é, então, definir uma cor. Por exemplo, assim, um cinzento acastanhado, qualquer coisa do género, assim, um amarelo claro. Vamos ter uma opacidade mais baixinha, tipo 0.3. Vamos ver como é que fica. E vamos ver como é que fica. Se fizermos play agora, e eu fiz a tab, ok, já está assim. Se calhar até... Se calhar nem é preciso tanto. Se calhar até posso baixar mais um bocadinho. Aqui 0.2. Ok, na opacidade. Ok. Ok, assim mal se vê. Ok, mas dá para perceber e podemos facilmente decidir. Isto aqui é a faca. Isto aqui é as bebidas. Ou comidas. Isto aqui é o escudo ou arma secundária. Ok, e o capacete... Vai para o capacete. E assim não andamos perdidos, como temos já andado nos últimos episódios. Portanto, vamos dar como terminado mais um episódio. Mais um avançozinho aqui no nosso sistema de inventário. Espero que tenham gostado. E se tiverem algumas dúvidas, encontrarem alguns bugs, deixem aí nos comentários. Se quiserem ver outras coisas, deixem nos comentários. Eu também estou a pensar em continuar as outras séries que tenho avançado mais nesta. Não se esqueçam que os patronos têm acesso a este conteúdo todo. Vídeos, texturas, texturas, essas coisas todas antecipadamente, não é? No YouTube aparece um bocadinho mais tarde. Portanto, se quiserem dar um apoio por essa via, era porreço. Se não, deixem o like e subscribe if you can be.